Como é que a Green Company é a primeira empresa do Brasil a trabalhar com soluções sem papel e trabalhar especificamente na área de saúde? Nós estamos fazendo uma nova parte da história do Brasil por trabalharmos com os hospitais sem saúde. Então, nós temos dois anos, a Green completa dois anos agora, e estamos sendo pioneiros, levando para o Brasil as soluções sem papel na área de saúde. Esse prêmio de parceiro internacional do ano que a gente ganhou foi uma surpresa. A gente não sabia que ia ganhar este prêmio. Então, a gente ficou muito orgulhoso deste prêmio. A Perceptive é nosso parceiro há dois anos já, neste projeto do Brasil, e a gente usa partes da plataforma da Perceptive na nossa solução, que se chama Saúde Sem Papel. E a gente procura sempre levar novidades para o Brasil, como agora que a gente está aqui no espalho da Perceptive, para trocar novas ideias e levar novas soluções para o Brasil. A parceria com a Perceptive Software foi decidida há dois anos atrás, em avaliações que a gente fez com outras companhias. E a Perceptive foi escolhida por atuar na área de saúde, já ter hospitais no Brasil. E o canal da Alex Mark no Brasil também foi um grande parceiro. A Alex Mark nos procurou enquanto a gente estava conversando com a Perceptive nos Estados Unidos. E isso decidiu bastante. E o estilo da Perceptive ser bastante agressivo com as inovações tecnológicas. Então, isso foi decisivo para a gente atuar como parceiro da Perceptive, levar a Perceptive para o Brasil como parceria. A parceria com a Perceptive nos ajuda bastante, porque a gente tem todo o suporte deles para atuar no Brasil. Estamos sendo a primeira companhia a trabalhar com isso no Brasil. E a Perceptive nos apoia. Então, essa parceria é muito legal para a gente, porque a gente tem muita confiança com a Perceptive. Esse relacionamento é de confiança. E a gente recebe todo o suporte necessário, a tecnologia necessária para atuar no Brasil. Claro, a gente recomenda sim. É uma parceria de sucesso com a Perceptive, porque a gente vem trabalhando e a gente cada vez mais fortalece e aumenta essa parceria. A gente tem agora, em maio, no Brasil, uma grande feira chamada Hospitalar. Nós vamos estar mostrando novidades lá. Então, a gente está com um produto novo que a gente está lançando na área de auditoria de contas, que é um novo resultado da parceria com a Perceptive. A gente está sempre avançando e a gente, lógico, que recomenda e elogia a Perceptive nesse trabalho. Obrigado. Obrigado. Abertura